Boa noite, sou a Vivian, colaboradora da Casa Espírita de Garmon e faremos juntos hoje as vibrações às 22 horas, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 1 e 2, dos Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição. O que podemos definir como perfeição? Para muitos encarnados, a busca pela perfeição fica mais no corpo físico. Para outros é ser igual a Jesus, mas como seria isso? Simples, seguindo seus passos, sendo guiado por seus exemplos, tendo a caridade como sua principal conduta, e não digo a caridade material, mas sim a verdadeira caridade, aquela que podemos definir também como amor, ou seja, amar a todos, inclusive os irmãos que se dizem nossos inimigos, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, escolher ser luz em meio à escuridão, vibrar por aquele que nos fez algum mal, tentando compreender que ele também está caminhando, acertando e errando, assim como nós. E assim, com mais um aprendizado, mais um exemplo de luz e de amor, vamos nos ligando a toda espiritualidade amiga, aos nossos mentores individuais, a todas as fraternidades do espaço e vamos vibrar, vibrando pelo nosso planeta Terra, pela paz entre um dos mundos e as pessoas. vibramos, vibramos por todos os países, seus governantes, pedimos para que eles sejam intuídos na luz do amor e do cuidado para um bem maior, vibramos em especial por aqueles países que se encontram em guerra, vibramos por todos os asilos, casas de repouso, orfanatos e por todos os nossos irmãos que se encontram em cada um desses locais, para que recebam o carinho, o cuidado e o amparo da espiritualidade amiga e que se façam presentes em suas vidas anjos encarnados, para que possam cuidá-los e conduzi-los aqui nesse plano material. Vibramos por todos os nossos irmãos em condições de rua, dependentes químicos, a todos aqueles privados da liberdade, que todos eles possam ter o acalanto, o cuidado, possam ter discernimento, sabedoria, serenidade, para que possam fazer novas escolhas, escolhas voltadas para o amor e para a luz. Vibramos por nossos irmãos hospitalizados e pedimos para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, com a Fraternidade dos Humildes e todos os médicos e cientistas do espaço, para que potencializem cada medicamento, cada tratamento, cada água e cada alimento, para que cada um receba cura conforme o seu merecimento. Vibramos por todos os nossos irmãos desencarnados, esses nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual, ao nosso lar, a esse local de amor e de luz, para que sejam cuidados, amparados, orientados, para que fiquem bem, para que sejam tratados e que escolham permanecer na luz e no amor. E vibramos também por toda a família, por todos aqueles que aqui ficam e sentem a dor dessa separação momentânea. Pedimos permissão para vibrar por nossos lares, pelos nossos trajetos, por cada local de trabalho. Pedimos vibrações por nossos familiares, por nossos amigos, conhecidos, por todos aqueles que amamos. E vibramos também por todos aqueles que se dizem nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. E deixamos em aberto para que espiritualidade use da menor forma possível uma vibração de muito amor, de muita luz e de muita luz e de cura. E pedimos permissão para que possamos vibrar por nós mesmos. Envolvidos nesse amor, junto da nossa mãezinha amada e de todas as servas de Maria, ao lado do nosso Mestre Jesus, nosso irmão amado, nosso exemplo de caridade, de amor, de perseverança e resiliência, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, para a evolução, aprendizado e nessa nova jornada, Auxiliados por tanto amor e tanta luz, com a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações e livre-nos, Senhor, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.